Olá, boa tarde, uma hora mais seis minutos, estamos chegando com o plano de jogo, fazendo uma saudação especial para Rio Grande, para Pelotas, para a zona sul do estado, para todo o estado do Rio Grande do Sul, que acompanha a programação esportiva da nossa TV. Plano de jogo chegando e destacando para você. A CBF conhece adversários no Mundial de Futsal. Atleta da Fevale disputa brasileiro Master de Natação. Treinador do Novo Hamburgo fala sobre o brasileiro da Série D de futebol. É, e a CBF, a Associação Carlos Barbosa, conhece os primeiros adversários na Copa Intercontinental de Futsal. É o Mundial, veja. O sorteio definiu a chave do time de Carlos Barbosa na fase classificatória. Tricampeã mundial, a CBF vai enfrentar o Tissas Dariei, do Irã, o russo Dinamo Moscou e o Barcelona, da Espanha. Outro representante brasileiro, o Magnus Futsal de Sorocaba, está no Grupo B, ao lado de Benfica, Inter Movistar e Al Rayan. O time gaúcho estreia no dia 24 de junho contra o Dinamo Moscou. A Copa Intercontinental acontece entre os dias 24 e 29 de junho, no Catar. Boa sorte, Associação Carlos Barbosa, multicampeã, a CBF. Um dos atletas de natação da Universidade Fevale competiu no Campeonato Brasileiro Master em Santa Catarina no último final de semana. Confira agora como foi a preparação do nadador. Veja. Cada salto dentro da piscina é impulsionado pela vontade de vencer. Vontade é essa que trouxe grandes resultados no Campeonato Brasileiro Master de Natação. O nadador Lucas Borcá conquistou medalha de ouro nas cinco provas que participou, mostrando que todo esforço e dedicação valeram a pena e que ainda vem muito mais por aí. Bom, eu estava treinando desde o início de janeiro para essa competição. Eu estava fazendo oito treinamentos por semana, né? Era de segunda a sexta de tarde. Daí terça e quinta eu tinha treino duplo, que era de manhã e de tarde, e sábado pela manhã. A minha expectativa é muito boa. Estou treinando muito bem, um treino bem encaixado. Eu tenho o sul brasileiro ainda pela frente. Tenho os Jogos Universitários Gaúchos também, né? Que servem de seletiva para os Jogos Brasileiros. E eu espero me classificar para mais, para os meus quartos Jogos Brasileiros Universitários e representar muito bem a Fevalho. Para o técnico de natação, Lucas sempre foi muito dedicado e o resultado no campeonato não poderia ser outro. Porque foi uma competição do nível brasileiro master, foram mais de 400 atletas competindo. Talvez o nível não seja tão grande quanto um brasileiro, mas é uma competição muito forte. A gente, a da Argentina, com cinco medalhas de ouro bem nadado e mostra que com a dedicação que ele está tendo, ele consegue os resultados. Todo esse empenho acaba trazendo não só medalhas, mas também inspiração para os futuros nadadores. Assim, o Lucas do Teno é sempre um ponto de referência para a gente. Porque ele nunca falta treino, está sempre disposto. Ele é um ponto de referência para os outros atletas também. acabam se espelhando muito nele. Porque ele, mesmo de vez em quando, ele está meio mal, doente, ele vem treinar. Ele estimula muito os outros a treinarem, fazerem força junto no treino. Então, assim, ele é bem um ponto de referência para a gente, nessa parte de motivação para a gurizada. E o Novo Hamburgo? O Novo Hamburgo se prepara para o brasileiro da Série D de futebol. Vamos ver? Eu vim até o Estádio do Vale para te trazer as novidades do Esporte Clube Novo Hamburgo. E uma delas é a apresentação do novo técnico, Benhur Pereira, que é quem vai conversar com a gente. Então, Benhur, o que a torcida pode esperar para o time do Noia? Olha, bastante empenho, né? A gente ainda está numa fase de montagem de grupo. A gente conseguiu pegar alguns atletas que já estavam no gauchão, então se mantém uma boa base. Mas a nossa ideia é fazer um grande campeonato e, se possível, no primeiro momento classificar e depois tentar o acesso, que eu acho que para a Série C seria um grande passo do clube. E agora qual a preparação para disputar a Série D do campeonato? Nós temos, a partir do dia 5, exames médicos e físicos. E aí a apresentação oficial dia 9. A gente começa uma pré-temporada de mais ou menos 35 dias. A gente imagina que vai dar uma boa condição. Em cima disso, alguns amistosos a gente deve marcar. Mas, dentro do planejado, eu acho que nós vamos chegar bem para a estreia, que ainda não está confirmada, né? Mas se fala em dia 12 de junho, né? E a torcida é fundamental para qualquer time de futebol, né? E como vai contribuir para o Noia? Olha, eu acho que era o grande momento do torcedor acompanhar o clube. O clube hoje tem um calendário que é importante, né? Nós temos hoje até, depois daqui da Série D, existe a Copinha, depois um Galchão, depois vem uma Série D ou uma Série C, né? Quem sabe, conseguindo acesso. Então, hoje nós temos calendário e o clube vai tentar trazer esse torcedor. E a gente precisa muito dessa torcida para nos apoiar. Segundo semestre, sempre era o sonhado, né? Um brasileiro. Está aí agora o horário do torcedor também. Então, Benheiro, muito obrigada e boa sorte. Obrigado. Eu sou Vitória Delegrave para a TV Fevale. Obrigado, Vitória. Olha, e nos próximos dias a gente vai apresentar como é que está se preparando e mostrar como está se preparando o Brasil de Pelotas, que é o nosso representante na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só, a principal notícia da semana no mundo do futebol não foi ontem a derrota, a eliminação do Bayern de Munique para o Atlético de Madrid, mas sim a surpreendente conquista do Campeonato Inglês de Futebol pelo Leicester, o modesto time da primeira divisão. Confira. Já passava das 11 da noite quando o título foi confirmado, mas isso não tirou o ânimo desses ingleses, que faziam muito barulho nas ruas. Leicester! 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 O Leicester faturou o título após o empate entre o Chelsea e o Tottenham. A vantagem para o Tottenham, segundo colocado, chegou a sete pontos, faltando duas rodadas. Diante da televisão, os jogadores campeões vibraram. Assim como os torcedores espalhados pelos bares da Inglaterra. O título inédito surpreende por se tratar de um clube modesto financeiramente. Em vez de grandes craques, brilhou o jogo coletivo. Contar uma historinha de bastidor rapidinha do Leicester. O Arangues, lembra do Arangues, jogador do Internacional da Seleção Chilena? Quando o Inter estava vendendo ele para o futebol europeu, ele ia jogar no Leicester. E aí ele disse assim, não, não quero jogar em time pequeno. Eu prefiro jogar no Bayer Leverkusen da Alemanha. Pois ele deixou de ganhar mais dinheiro, deixou de ser campeão em inglês e de ter o maior prestígio. Questão de escolha, né? E se você quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado para nós, mande um e-mail, quer criticar? Critica também. Mande e-mail para o planodejogo.com.br Está aí na tela para você, tá legal? Fique aí, rapidinho, que eu fico te esperando aqui. No Plano de Jogo estamos recebendo Beta Medeiros, professora do Educandário São João Batista. Professora, boa tarde, prazer em tê-la aqui no Plano de Jogo. Boa tarde, irmã. Como é que vai o nosso Educandário São João Batista? Vai bem, o pessoal está empolgado, esperando, ansioso pelas Olimpíadas. Bom, a Olimpíada é de 18 a 20 agora de maio, né? Isso. Como é que está a mobilização? Ah, estamos treinando e eles estão se inscrevendo, né? As mães, os pais estão inscrevendo as crianças nas modalidades. Estamos com imagens do Educandário ali, ó. Isso. Certo. Quantas crianças hoje e adolescentes o Educandário atende? Olha, nós estamos atendendo uma média de 160 crianças e adolescentes, irmã. E na escola nós temos uns 30, 32 crianças. Ah, a famosa Charlotte. A Charlotte. Isso. A mascote Charlotte foi sucesso total, né? Foi sucesso total. Vai estar participando também dos jogos? Ah, provavelmente. Provavelmente ela vai aparecer um dia ou outro. Pra quem não sabe onde ficou o Educandário São João Batista? É, o Educandário fica em Ipanema. Zona Sul. Na Zona Sul. Lá na rua Tenente Coronel Mário Doernti, perto ali da Decofal e a Xavier da Costa. Sim. É bem fácil, assim, tem um painel indicando, né? Uma placa indicando o Educandário. O que mais vocês estão precisando lá? Eu sei que é necessário e nós temos uma grande audiência, graças a Deus, aqui no Plano de Jogo, tanto no horário de agora quanto no horário alternativo das nove da noite. Pra quem está nos vendo agora e vendo a noite, o que vocês mais precisam? Lanches, medalhas, troféus? Tudo. Nós precisamos, tudo que for possível. Eu acho que, agora me disseram que temos poucas medalhas e nós precisamos de muitas medalhas pra dar medalhas pra todo mundo, né? Sim, todos os participantes. Todos os participantes. Então, nós estamos precisando de medalhas, lanches, é importante. Quem não puder levar o lanche completo, que leve, né? Se puder levar, sei lá, manteiga, levar... Pão de sanduíche. Pão de sanduíche. Ou levar... Presunto, o quê? Ah, sei lá, farinha, né? Lá a gente não recusa nada. Tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. As pessoas dizem, ah, eu tenho umas roupas pra levar, será que vão aceitar? Claro, o que a gente não servir nas nossas crianças vai tudo pro nosso famoso brechó, né? Que ali a gente consegue também receber algum dinheirinho também de tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa é bem-vindo. Mas, mas deixa eu só... Por favor. De falar aqui, eu acho que agora, nas Olimpíadas, a gente precisa, mesmo assim, se alguém conseguir medalhas, pra gente poder dar medalha pra todos aqueles vencedores que são maravilhosos, que todos vão ganhar medalhas, seria interessante. E outras coisas... Ó, o telefone tá na tela ali, pode repetir, professor, o telefone. Isso, é o 32465655. É fácil, é fácil. 32465655. Eu vou fazer um apelo aqui pros conhecidos e amigos ali da Galeria Chaves, no centro de Porto Alegre, na Andradas, a Galeria Chaves tem uma tradição em medalhas e troféus muito grande. Então, quem estiver nos assistindo, quem conhece o pessoal lá da Galeria Chaves, por favor, é barata a medalha, não custa caro. E depois a gente vai divulgar aqui quem colaborou. A gente fica com esse compromisso de divulgar quem vai colaborar com o educandário São João Batista. Quantas medalhas precisa, professora? Olha, nossa, são 160 crianças, eu acho, não sei se precisa de tanto, mas... Ah, mas 150, 160, não dá pra todas as crianças, né, pessoal? 120, 30, 40, o que foi, pra gente já tem algumas, né? Vou fazer um apelo aqui também pra Grêmio e pra Internacional, que doem pelo menos uma camisa autografada do Grêmio, uma camisa do Internacional que vai ser campeão gaúcho no domingo, uma camisa do Juventude que vai vir disputar aqui e ainda, claro, tem chances do título, uma camisa do Caxias, os clubes que puderem mandar, alô, presidente Noveleto, Federação Gaúcha de Futebol, quem sabe arruma umas bolas, né? Tá, precisamos de bolas lá no educandário também. Então, quem estiver nos assistindo, quiser colaborar, repita o telefone, por favor. 32465655. 32465655. Então, tá certo, você sabe, precisa de tudo e eu tenho certeza que você que está nos assistindo agora ou às 9 da noite vai colaborar, vai participar, qualquer coisa pode entrar em contato conosco também pelo nosso e-mail que nós já acabamos de informar. aqui não tem problema algum. Ou no meu próprio Twitter pessoal, arroba Farid com demudo germano, pode entrar que eu falo, repasso a professora. Professora, muito obrigado pela participação aqui e o educandário São João é um exemplo para o Estado e para o Brasil e conte conosco aqui da nossa TVA. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, você pode acompanhar o plano de jogo também na internet, gente. É só acessar o canal da TVA no YouTube. O endereço está aqui na tela, ó. Tá certo? Ah, 9 da noite tem horário alternativo. 9 da noite tem plano de jogo. Então, muito obrigado, Rio Grande do Sul, pelo carinho da audiência, pelo carinho da sua sintonia e a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau. 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 Tchau.